Hoje foi o dia de vacinar as crianças com até 5 anos contra a paralisia infantil. Para garantir a saúde dos pequenos, 115 mil postos ficaram abertos em todo o país. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 13 milhões de crianças até o dia 6 de julho. Logo cedo, o Zé e a Maria Gotinha receberam as crianças que foram se prevenir contra a poliomielite. A vacinação é rápida. Duas gotinhas são suficientes para proteger os menores de 5 anos da paralisia infantil. Algumas foram acompanhadas dos pais, outras dos avós. Para Henrique, vacinar é um gesto de carinho. É a alegria de manter a saúde delas em dia, com a felicidade de estar sempre com elas brincando e se divertindo todo dia. Manuela tem 5 meses e tomou a vacina contra a poliomielite pela primeira vez. Eu acho que é importante estar sempre cuidando da saúde dela, estar sempre deixando as vacinas em dia. É importante, né? É um pedacinho de mim, tem que cuidar da vida dela, né? João só vê bons motivos para manter a cadeneta de vacinação da filha em dia. É importante para a gente poder prevenir contra doenças, contra a poli, para que ela cresça saudável, cresça com saúde perfeita. Quem perdeu o dia D de combate à paralisia infantil tem até o dia 6 de julho para procurar os postos de vacinação. Neste ano, o Ministério da Saúde espera vacinar mais de 13 milhões de crianças menores de 5 anos. Para atender esta demanda, mais de 23 milhões de doses da vacina foram distribuídas em todo o país. A diretora de Vigilância Epidemiológica do Distrito Federal considera a campanha de extrema importância, pois apesar de o Brasil estar livre da poliomielite há mais de 20 anos, esta não é a realidade de outros lugares do mundo. É não deixar esse vírus reintroduzir aqui no país. E isso pode acontecer porque a gente não é uma ilha, as pessoas viajam, A gente tem eventos, aí a Copa das Confederações, a Copa do Mundo, então vai circular a gente de outros países, que não é uma realidade mundial a erradicação da poliomielite. Neste ano, a campanha de vacinação contra a paralisia infantil é em uma única etapa. A partir de agosto, as crianças que nunca tomaram a vacina da poliomielite vão ser imunizadas com a primeira dose aos dois meses de vida.